Vamos fazer outra agora, vamos fazer uma para valer o seu. Vamos fazer uma para valer o seu. Você sabe que eu lancei João Duvalho. João Duvalho é um compositor que ficou famosíssimo quando ele fez o Carcarada e pôr mais tarde. É, quando apareceu o Carcarada. Mas ele tinha uma mania, era um projeto talentoso. E um dia ele escreveu uma música, ele levou para casa. E eu disse, João, ele começou a se juntar com um bocado de gente do intelectual da música, Chico Buarque, Betânia, Caetano e tal. E aí começou a querer virar intelectual. E ele era meio, sabia muito, né? Ele era semi-alfabetizado. Nasceu poeta, pela graça de Deus. E se fez compositor pela graça do povo. E de repente ele acrantou uma música para mim. E era um absurdo, um negócio horrível. Ele falava em matéria-prima. Eu disse, João, você sabe o que é matéria-prima? Ele disse, claro que eu sei. Eu disse, o que é? Um paralama do automóvel. Eu digo, matéria-prima, paralama de automóvel. Ô, João, aí deu a espinafração nele. Escreva só as coisas que você tem certeza que existem. Não diga bobagem. Passou um tempo, ele passou lá em casa de novo e fez uma... Cantando letra e música assim. Essa música já foi gravada com mais 20, 30 gravações. Caetano Veloso que regravou essa música, inclusive. Eu achei lindo isso. Eu disse, canta de novo, João. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu aço o bulusaro, vou brincar no vento leste. Eu achei tão bonito isso. Eu disse, João, que coisa bonita. Ele pensou que ia dar outra espinafra. Eu disse, onde é que você achou esse vento, rapaz? Vento leste? Ele disse, não espinafra não. Ah, não. Você disse que eu escrevesse só coisa que eu soubesse. Se eu tivesse certeza que esse vento existe. Eu disse, eu sei que existe, mas como é que você achou? Esse senhor estava na obra, ele carregava, fazia massa, né? Em Copacabana. Eu estava na obra, eu vi no rádio de noite, eu vi um cara dizer, avisa ao navegante, vento leste soprando para o sul do oeste. Ele fez essa música e letra, literalmente, dele. Música e letra. Eu arrumei o ajeito e fiz uma segunda. Música e letra. 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 Muito bom.